Bom, como muitos devem saber, está rolando a Steam Summer Sale, que é uma das maiores promoções que rolam aí na Steam durante o ano. E essa vai até o dia 9 de julho. Eu resolvi fazer umas recomendações de jogos que acho que mais pessoas deveriam jogar e estão com um bom desconto. Algumas regras que eu coloquei aqui. Não vou fazer recomendações óbvias, tipo The Witcher 3, GTA V ou coisa do tipo. Só vou incluir jogos que eu considerei baratos. Eu vou separar um por gênero, vão ser 7 no total, porque é o número que eu gosto e eu não vou incluir jogo FPS, pois tem gente que prefere single player e outros preferem multiplayer. E os FPS são todos bem conhecidos já. E não vou indicar jogos de luta, pois eu não sou bom neles. E o que eu recomendaria não está tão barato. Começando por Metroidvania. O gênero que é baseado em Metroid e Castlevania Symphony of the Night. E de uns anos pra cá virou meio que febre no cenário indie. Tem diversas recomendações que eu poderia fazer aqui, mas vou optar pelo mais tranquilo deles. Pois é um gênero que tem muito jogo difícil. E eu vou escolher o SteamWorld Dig 2. É um jogo que entende perfeitamente o gênero. Tem muita exploração, tem música muito boa. Um loop viciante. E é muito bonito também. RPG é o gênero mais amplo que existe, né? Podendo ser dividido em turno ou ação, japonês ou ocidental. Então vou separar em dois e escolher dois jogos de cada franquia. E vai ser duas franquias famosas, mas jogos que não recebem a devida atenção. Por outros números da saga ter estourado mais do que eles. Começando por um RPG ocidental de ação. Witcher 2. Sim, o 2. Todo mundo fala do terceiro jogo. E eu diria que mais da metade das pessoas que jogaram Witcher 3 não jogaram o segundo jogo. E ele também é fantástico. Não é tão elaborado quanto o terceiro. Por ter sido lançado quatro anos antes, né? Mas na época eu fiz isso simplesmente impressionante. Teve história sensacional. Gráficos muito bons. E ele é mais difícil que o terceiro. Mas é muito bom, muito barato. E vale muito a pena. Agora um RPG japonês de turno. O Final Fantasy 4. Sim, o 4. Todo mundo fala ou ouve falar do 6, do 7, do 9. Mas o quarto jogo foi o primeiro da franquia a ter uma história nota 10. Uma trilha sonora nota 10. E personagens que tinham classes determinadas. Tipo, encaixando eles na narrativa de uma forma bem mais elaborada. Não é o top 1 da franquia. Mas eu considero um bom ponto de partida. E a versão que tem ali na Steam é a do remake que saiu pra Nintendo DS. E é a melhor disponível. Pra jogos de aventura, a minha recomendação é bem fácil. É The Wolf Among Us. Pra quem curtia Grim Fandango ou Monkey Island antigamente. Ou curtiu The Walking Dead da Telltale. Esse é o segundo melhor jogo da Telltale. O jogador controla um detetive em um mundo onde alguns contos de fada, digamos assim, fazem parte da realidade. É sensacional. Apesar de a aventura não ser um dos gêneros mais populares, é uma recomendação fácil que eu faço. Outro gênero que virou febre no cenário indie aí na última década foi o The Jogos Survival. Aqueles que toda semana aparecem na Steam buscando ser um Minecraft, mas sem os blocos. Mas quase todos esses são multiplayer e cheio de bug. E eu, por exemplo, não sou muito fã disso. E eu considero o melhor deles todos é o The Long Dark. Que ele é single player com uma história muito boa. Com a medida ideal da dificuldade e realismo. E sem ter bugs por tudo que é lado. O jogo que se passa no Canadá, depois de um desastre global que praticamente congelou tudo. E os produtores chamam de um apocalipse silencioso. Tu encontra lobos, ursos e várias outras coisas. O jogo implora todas as mecânicas da sobrevivência que são comuns hoje em dia. E pra quem curte esses jogos, não só pelo multiplayer, eu recomendaria esse. Tem tanto modo história como modo sobrevivência. Agora um jogo feito por brasileiros. Pra quem gosta de ação frenética e jogo retrô. É o Blazing Chrome. A maneira mais fácil de descrever esse jogo é. Ele é uma combinação de Contra com Metal Slug. O jogo é muito bonito. Tem um co-op muito bom. É daqueles que dá pra jogar mais de uma vez. De formas diferentes. Eu recomendo muito pra quem curtir os jogos da época que ele se espelha. Ele tem uma certa dificuldade. Mas oferece as opções pra facilitar também. E pra finalizar. Um jogo que pode preencher dois espaços aqui. Que é o Into the Bridge. Ele é tanto um dos melhores jogos de estratégia dos últimos anos. Como um dos melhores jogos hog-like dos últimos anos. O player começa escolhendo uma equipe de 3 mechs. E o objetivo é defender as áreas de aliens que estão atacando. Cada área é jogada em um tabuleiro 8x8 em turnos. E cada turno é possível ver quais vão ser os próximos movimentos do inimigo no turno seguinte. Então a tua jogada é sempre evitar que algum edifício ou mecham tome dano. Vendo o que vai acontecer. Analisando qual a melhor maneira de progredir. O jogo permite que tu pare, pense por um bom tempo. E caso mudar de ideia pode até desfazer alguns movimentos que estavam preparados pra fazer. É uma mistura de puzzle com xadrez assim. Mas é de uma forma sensacional. É um dos jogos que eu mais recomendo pros meus amigos. Vale muito a pena. E era isso.